Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje nós vamos mostrar uma gema chamada Peridoto. Ela é essa gema verde-oliva, muito bonita, pode ser lapidada em vários tipos. Aqui, lapidação brilhante, pequena. Também nesse tipo de lapidação, muito bonita essa lapidação triangular. E aqui uma maior, um brilhante. Ela geralmente vem assim, verde-oliva mesmo, clara, bonita. E segundo as gemas do mundo, a gente pode encontrá-las um pouco mais amarronzadas. Eu nunca vi, tá? Em cabochão, aquelas brutas. Presta atenção que às vezes, quando vem uma pedra dessa, confunde com outro tipo de pedra. Mas não, ela bruta, ela vem assim, bem clara, ó. E é uma gema fácil de lapidar, não é difícil de lapidar, não. E dá um efeito muito bonito. O nome dela é Peridoto. E aí, para nós, para nós, para nós.